Vamos para o nosso quadro de finanças, toda sexta-feira você já sabe, você vai ficar muito bem informado com dados muito bem pesquisados pelo nosso time aqui do PVC, Alice e Rodrigo, agora com a gente. Vou pedir a vinheta porque vamos falar qual é o melhor acordo de estádio do Brasil. Roda a vinheta. Foi difícil essa apuração aí, Alice. Pois é, graças à colaboração do nosso Rodrigo Matos, trouxe muitas informações para a gente conseguir avaliar porque está essa polêmica, começou pelo gramado do Allianz Parque e se expandiu para toda a relação com a W Torre, que quem acompanha de perto sabe que não é uma boa relação, não é uma relação próxima, mas entra naquela questão do pagamento dos naming rights, de uma dívida que a W Torre admite que tem com Palmeiras, mas que discute qual seria esse valor e nesse meio tempo isso não é pago. Tem o novo contrato do São Paulo com a Mondelez, com o Morumbis, tem o Beira Rio, tem vários modelos de negócios diferentes, então a gente resolveu olhar um pouquinho mais para isso no detalhe e aí, né, Rodrigo, com essa participação especial, tem um levantamento, é um cara que acompanha muito também as questões do negócio no esporte, trouxe esses números para a gente, para a gente olhar o tamanho do estádio, quando que ele foi inaugurado, construção e como é esse negócio dos naming rights de cada um, duração de contrato, para a gente poder fazer melhor esse comparativo, né, Rodrigo? É, isso aí. Bom, o quadro aí não está com todas as informações e antes que o torcedor falasse assim, o estádio Palmeiras só custou um bilhão, esse valor é o valor reajustado pela inflação e está usado por todos, o critério é esse para todos os estádios, é a inflação a partir da inauguração até aqui, então um bilhão, seiscentos milhões ali no original. O que não está no quadro aí é o modelo, né, no caso do modelo da Allianz Parque, que é um modelo de concessão para a WTorre por 30 anos, no qual ela tem a prerrogativa de marcar os eventos e de lucrar com setores do estádio, camarotes, mais alguns assentos que ela tem direito, e com os eventos, enquanto o Palmeiras tem direito à bilheteria. E essa receita de dias de jogos, que a gente chama de match day, é tudo que o Palmeiras ganha com bilheteria e só se torcedor. É o critério que tem hoje em dia, que é o que é gerado pelo estádio, né? A do Palmeiras é a maior, já adiantando dos quatro ali que a gente comparou, né? É a maior receita, e aí você vai falar assim, ah, mas é porque também o Palmeiras tem a torcida maior, né? Até o que o São Paulo não tem, mas enfim. É muito alavancada a receita de dias de jogos do Palmeiras no estádio dele, que é um estádio que pode cobrar ingressos mais altos, porque ele é mais moderno, enfim. Tem essa alavancagem, assim como tem os problemas já listados ali da relação entre os dois. Muitas vezes tem um problema esportivo, né? Essa questão do gramado agora, e tem um problema esportivo de às vezes não poder jogar na sua casa jogos importantes, o que não acontece com os outros três estádios que a gente vai comparar aqui, né? E aí as pendências estão aí, né? A cobrança que o Palmeiras faz de 136 milhões na WTorre, de percentual de receitas extras, ou seja, esses eventos que são extras, que a WTorre organiza e que ela deveria repassar um percentual que vai crescendo conforme o contrato para o clube, né? É a discussão que a gente tem. Eu vou até dar um spoiler. Lá atrás, quando eu fiz essa comparação, em 2014 os estados estavam sendo construídos, eu considerei que o Palmeiras já tinha o melhor acordo. Mas é bom a gente olhar nove anos depois para a gente ter essa perspectiva. Isso é uma coisa legal para a gente ter essa... Agora, de fato, já a gente teve nove anos de exercício desses estados abertos e tal, então você tem um negócio muito melhor do que saber quando ele foi construído, né? E tem uma coisa também, né, Rodrigo, que é um pouco que nem um contrato de jogador, né? É bom se o cara recebe salário, né? Então, você faz um acordo que parece muito bom no papel, mas esse acordo não é necessariamente cumprido da forma que a parte que se considera lesada esperava, e você tem questões de manutenção, né? Porque vale lembrar que no caso do Allianz Parque, começa a haver uma reclamação em relação à manutenção do estádio como um todo, não só do gramado, né? Da parte de imprensa, das cadeiras, os porta-copos, aquela coisa toda que também parece que está um pouquinho abandonada, né? Então, talvez, no papel realmente parecia isso e também não tinha muita comparação, né? Eram poucos os exemplos que a gente tinha e hoje isso começa a se tornar cada vez mais comum. Só colocar um ponto aqui. Essa questão dos banheiros, inclusive eu ouvi do Beluso nessa semana, o Beluso falou com a gente, o Beluso falou essa questão dos banheiros também, mas eu tenho ido nos banheiros do Allianz Parque e eu não tenho visto isso, não. Não tenho visto esse tipo de problema. De cadeira, sim, mas eu vejo mais cadeira quebrada no Maracanã do que no Allianz. De qualquer maneira, a manutenção pode ser melhor, isso eu não tenho dúvida. A questão da dívida é sempre o ponto que eu acho que tem... A questão do Allianz Parque, para mim, é que ele é um casamento. E é um casamento sem divórcio, porque, como disse o Beluso aqui, o divórcio é o pior cenário porque você pode imobilizar o imóvel, imobilizar o estádio, em caso de discussão na justiça. A W Torre avalia que ela tem que fazer pelo contrato todos os meses, ela tem que dar os relatórios de receita para o Palmeiras. E ela faz todos os meses o relatório, mas ela não deposita. Ela argumenta que não deposita porque isso está na arbitragem, esse valor está na arbitragem e ela aguarda a arbitragem para dizer qual é o valor exato e, então, depositar. Sempre com a ideia de que alguém vai dizer. quando tiver que depositar, ela não vai ter esse dinheiro todo. E eles contestam os valores também, né, PVC? Dizem que não são exatamente esses e tal. Essas são as duas versões dos dois lados. E eu acho que a gente tem essa questão... Vamos passar para o Jó do Estádio? Vamos lá. É, e a gente vai para a Neoquímica Arena que tem uma questão um pouco mais complexa porque envolve dinheiro do governo, né? Envolve o dinheiro do povo, né, Rodrigo? É, isso aí. Aí, vamos lá. Primeiro, o valor aí, R$ 1,1 bilhão, eu não considerei juros, né? Porque se você botar juros, para todos teria efeito... Porque o Allianz também é financiado, né? Por um banco, no caso, pela WTorre. Esse é o valor que custou o Estádio, mais as instalações provisórias, que na época teve que se pagar também. Com todas as questões que teve ali da obra. É atualizado, daria R$ 1,9 bilhão. E aí você tem... Como é que esse valor se dividia de R$ 1,1 bilhão? Tinha R$ 400 milhões do governo, da prefeitura, de CID, que foi dinheiro colocado no Estádio, não é nem subsídio no sentido de reduzir imposto, mas foi dinheiro que entrou para a construção, e R$ 400 milhões de financiamento no BNDES, que é um financiamento muito melhor do que o financiamento privado, além de ter desconto de imposto, que não tinha que pagar imposto. Então, o Corinto teve vários benefícios, né? E aí, quando você sobrou a dívida, que não estava sendo paga, ele conseguiu acertar a dívida com a Odebrecht, que ia ser impagável, que tinha uma questão também, que a Odebrecht tinha enfiado um monte de obra, que é meio... não sabia se o custo era exatamente aquele, enfim, eu tinha essa questão, ele conseguiu se livrar da dívida com a Odebrecht, o CID está resolvido, e agora ele tem a dívida com a Caixa, que é a dívida do financiamento, que iniciamente era R$ 400 milhões, hoje está em R$ 700 milhões. Então, o clube tem um peso grande financeiro, ele tem autonomia para gerir o seu estádio, ele tem uma receita de dia de jogo de R$ 129 milhões, que é quase próxima da do Palmeiras, e eu acho que tem até um peso do fato do sócio-torcedor do Corinthians ser muito ruim, muito mal gerido, e por isso também que ele está atrás do Palmeiras, nesse sentido, mas ele tem um peso financeiro muito grande, se ele tiver que pagar essa dívida, tirar do Caixa, como ele fez em alguns momentos, mas não está fazendo exatamente... Agora está fazendo, mas não se sabe se ele vai tentar usar título, enfim, esses acordos que estão tentando ser feitos, é um peso grande para o clube, porque ele ficou muito tempo sem bilheteria, e aí você tem do outro lado um problema de custo, ele acaba comendo a receita que ele teria na neoquímica, em troca dessa autonomia que ele tem de gerir o estádio, ele joga quando quiser, ninguém vai dizer para o Corinthians que vai fazer um evento no estádio, mas só foi possível graças ao subsídio muito forte do governo para a construção do estádio. Então, o modelo acaba sendo bem diferente, tem esse custo alto financeiro para o clube, mas, do outro lado, ele tem uma autonomia na gestão e não tem esse problema de ficar... Tem que discutir com a Caixa, que, na verdade, tem até bastante controle, deveria ter bastante controle sobre o estádio, ela podia até pegar as receitas para pagar e tirar diretamente, o que não está fazendo atualmente. É bom... Um negócio de controle para o Corinthians, que foi uma negociação até relativamente boa, e não necessariamente para o Estado, que colocou muito dinheiro nessa operação até hoje, como você falou, a Caixa poderia... Se fosse uma relação, provavelmente, com o banco privado, ela seria bem diferente. Mas aí a gente trouxe também o caso do Morumbis, agora o Morumbis, que mudou de nome, tem aí uma negociação de naming rights, mas que não tem nada a ver com a reforma do estádio e nem com a gestão. Isso. É, o custo... Eu botei o custo de reforma do Morumbi, eu busquei o custo histórico de construção do Morumbi, só que eu admito que eu fiz várias contas e não dá para converter, porque nós temos um sistema completamente maluco, mas, a título de curiosidade, o Morumbi custou inicialmente 263 mil cruzeiros, e esse dado é da página do São Paulo, em 1961, aí ele ficou incompleto, e para completar, depois ele custou mais 6.890 cruzeiros novos, para completar em 1969, e aí ele foi concluído. Mas, assim, a conversão que eu fiz aqui, chegou um momento que eu falei, eu desisti depois de uma hora, que eu falei assim, não vai chegar um número confiável para isso aqui. Então, eu desisti da conversão, digamos assim. Só pela curiosidade, Rodrigo, o Morumbi, quando foi inaugurado em 1960, ele só tinha esse lado do anel, assim, o lado direito do anel, né? Exatamente. E aí, depois, eles concluem... Eles concluem o outro lado direito. E o financiamento, na época, tinha uma curiosidade também, né, PVC, que era um financiamento ali, venda de título, venda de cadeira cativa, foi dessa forma que o estádio foi sendo construído. Até de uma espécie de uma loteria, né? Os carnês de loteria que eles fizeram depois, enfim. E agora a reforma está sendo negociada com a W Torre. A gente não sabe se vai sair, né? Até mais, é uma negociação para você ter uma reforma do estádio que, desde a discussão da Copa do Mundo, está se discutindo de fazer o estádio com um padrão que seria... Não é FIFA, né? Um padrão moderno, né? Que, na época, custava 600 milhões, agora eles falam entre 500 e 900 milhões. E aí a gente pega, por exemplo, as receitas de dias de jogos. A gente vai falar assim, a torcida do São Paulo tem um perfil de ser menos... Ela tem menos dinheiro que a do Palmeiras? Até ela está mais popular e tal, mas não tem. Tem bastante gente de São Paulino com também de classes mais altas. Por que o clube tem uma receita de jogo de 89 milhões, bem abaixo do Corinthians e do Palmeiras? Porque o estádio é mais velho. É simplesmente isso. Isso afeta o programa sócio-sociedor, você cobra menos no valor. Tudo esses aspectos aí têm peso. Então, o São Paulo tem uma receita de dia de jogo menor porque tem um estádio mais velho. E ainda que seja um estádio maior, né? Mas é impactado por isso, sem dúvida. O estádio precisa de modernização, como a gente está falando. O estádio de R$ 65 mil, esse projeto que está sendo feito é para R$ 80 mil, R$ 85 mil que está sendo discutido. Então, tem essa coisa. Já foi pago lá atrás. É difícil a gente comparar o custo. Mas hoje em dia não foi de graça. Mas hoje em dia tem um impacto do fato dele ser velho para a receita de jogo. Eu acho que tem uma coisa do sócio-sociedor também, Rodrigo. Sim, eu acho. Tem uma coisa... Como no Corinthians, né? Não, e, por exemplo, o São Paulo nunca acreditou no plano de fidelização do sócio. Que, por exemplo, o ingresso no Allianz Parque é mais caro, mas você paga o mais barato para o sócio-sociedor que vai no Goal Norte. Porque se você calcular a anuidade que você paga para ir no Goal Norte, que é o setor mais popular, você paga R$ 47,00. A média do ingresso para quem vai no Goal Norte e que tem a fidelização, ou seja, ele pode faltar em um jogo a cada dois meses e ele vai ter sempre 100% de preferência na compra, seja contra a Inter de Limeira ou seja contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. O cara foi na semifinal da Libertadores pagando R$ 47,00 na média do ano. E o São Paulo nunca acreditou nisso. Porque o São Paulo achava que o estádio é muito grande, então sempre vai ter lugar. O São Paulo está mudando isso. Porque tem o torcedor do setor da uniformizada, que ele quer ficar naquele lugar, perto do amigo dele. Isso pode ajudar a ter mais torcida e ter mais sócio. No caso do São Paulo, a melhor possibilidade que se teve de ir na final da Copa do Brasil por um preço razoável foi o cara que paga R$ 200,00 por mês e que tem a possibilidade, mas não a obrigação, de ir a todos os jogos. E nesse caso, ele paga R$ 30,00 pelo ingresso, mais os quatro ingressos saem R$ 50,00. R$ 50,00 vezes R$ 4,00, R$ 200,00. Então, ele pode ter ido por R$ 50,00 e R$ 30,00 na final da Copa do Brasil porque ele quis ir em todos os jogos. Eu estou fazendo a conta de quanto ele gastou. Mas no Palmeiras, não. No Palmeiras, se ele for em todos os jogos, ele sempre vai ter a preferência. Ele sempre vai pagar R$ 47,00. dois pontos mais que eu estou falando demais. Uma, o Murubi é um estádio muito melhor hoje do que ele era há 10 anos atrás. Muito melhor. Do que era 20 anos atrás, então, não se compara. Claro que não é como o Neuquímica Arena e como o Allianz Parque. E a terceira coisa é, o São Paulo não tem a agenda de shows que o Palmeiras tem. Mas no ano passado, o São Paulo jogou no Allianz Parque contra o Água Santa porque o Coldplay estava tocando no Murubi. na época, o Murubi... Mas aí é uma escolha do clube, ele tem autonomia para escolher. É uma escolha do clube. Ele decidiu. Exatamente. Essa é a diferença. Eu não botei nessas contas os naming rights. A gente tem os valores ali, o primeiro do Allianz, que já foi o acordo mais lá de trás, e da Neuquímica, que são até equivalentes, e agora o do Morumbi, que é superior, para ver se eu não me falhe aqui a memória do acordo de naming rights. É superior ao Murubi. É que ele é um contrato de um caso. Mais recente. E mais recente tendem a ser maiores. Você tem uma valorização ali. O próprio Pacaembu agora fechou um de 30 milhões por ano. Exato. A gente pode fazer um... Fala, Domi. Vai, Alicia. Vai lá, Ana. Não, eu ia dizer que com justamente a inauguração do Pacaembu, no dia em que ela vier a acontecer, o Morumbi vai ficar sendo o único estádio mais antigo entre os grandes. Claro que tem o Canindé, mas considerando esses principais estádios, ficam Palmeiras e Corinthians com as suas novas arenas, o Pacaembu reformado, e o Morumbi, nesse estado que está melhor do que era 10 anos, mas não é uma arena moderna. E aí eu ia tocar a bola, Domi, você me interrompe aí, se necessário, para a gente falar do Beira Rio, que é o último da nossa comparação, que tem uma situação um pouco diferente desses que a gente mencionou. Ele é um estádio que obviamente já é novo, já é uma arena moderna, e que tem uma questão relacionada ainda a algumas despesas do estádio que não foram pagas. Tem uma dívida, mas que se a gente pensar na suposta dívida entre Palmeiras e WTorre, é uma dívida relativamente pequena. O modelo do Beira Rio é parecido com o do Palmeiras, se você for pensar. Parecido tem com diferenças. Parecido no sentido de que a Brio, que é a empresa da Andrade Gutierrez e do Banco Pactual, foram eles que reformaram o estádio, então eles que bancaram o custo inteiro de R$ 386 milhões lá na época, hoje atualizado para R$ 682 milhões. Mas aí eles exploram os camarotes e eventos, enfim, alguns outros pontos, só que o Inter tem a prerrogativa dos seus jogos. A Brio não tem autonomia de ficar marcando o evento no dia do jogo do time. E embora exista, tem essa dívida, que é o que é? O Inter está pagando dívidas de custo de estádio, de despesas, e a Brio deveria pagar a sua parte, que é um terço, se não me engano, só que ela não está repassando, então está acumulando esse dinheiro que está em R$ 16 milhões da última vez atualizado. Mas é um, digamos que é um embrólio, digamos assim, muito menor do que o que está acontecendo entre o Palmeiras e a WTorre. A gestão é razoavelmente pacífica no Beira Rio entre a Andrade Gutierrez, o Banco Pactual, no caso, abril e o Inter. E as receitas de dia de jogo são de R$ 77 milhões, o que é uma receita muito boa, lembrando que se você falar que é um estádio que é no Sul, portanto, uma cidade grande como Porto Alegre, mas não é São Paulo, que tem o maior fluxo de dinheiro, de gente, as torcidas dos três outros times que a gente falou são maiores do que as do Inter. E o Inter tem um programa de sócio muito forte, que a gente sabe, os programas de sócio do Inter e do Grêmio são dos maiores do país, então isso também tem impacto, então ele tem uma receita que é abaixo dos outros, mas próxima, por exemplo, da do São Paulo, sendo que é um time do Sul onde você tem um público menor para você atingir. Então o acordo do Inter acaba que é um acordo que funciona muito bem para o clube. Aproveitando o gancho que o PVC falou de sócio-torcedor, quero saber se vocês querem saber qual é o melhor pacote de sócio-torcedor, porque aí pode ser uma boa pauta para a gente fazer no nosso quadro de finanças. Vocês podem mandar sempre sugestões, porque esse quadro é para esclarecer para o torcedor, ou seja, para a gente. Aqui no nosso enquete, como a gente não tinha as informações ainda do melhor pacote de estádio, o melhor negócio, a gente perguntou qual é o melhor estádio para assistir jogo. E por enquanto, o Morumbi está com 50% dos votos, o Alias vem em segundo com 35%, o Química Arena só 9% e o Beira Rio só 6%. Um pouquinho de clubismo também aqui, o seu torcedor puxando essa linha para o seu estádio. Mas queria para a gente encerrar esse... Exatamente, para a gente encerrar o quadro. Começando com você, PVC, o melhor estádio, na sua opinião, para o torcedor desses quatro e o melhor acordo de estádio. Eu acho o melhor acordo o do Palmeiras e depois o do Inter. O problema é o casamento. É... Você pode ser muito feliz casado ou muito infeliz casado. Neste momento, o casamento é extremamente infeliz. Se fosse possível divorciar, divorciaria. Mas não dá. O melhor estádio do Brasil é o Maracanã. e é um incrível que a gente tenha que pensar que o Maracanã só não está nessa conta porque o governador Cláudio Castro trata o Maracanã como um puxadinho. Há anos. Não importa quem vai ganhar a concessão, faz ser Flamengo e Fluminense, o cara tem que fazer a concessão. Não pode ficar o resto da vida empurrando para mais seis meses, mais seis meses, mais um ano. Mas o melhor lugar para ver futebol no Brasil é o Maracanã. Você chega de metrô ou de trem, você desce na cara do gol, você tem um lugar que você tem boa visão em todos os lugares. O Orleans Park também tem. Itaquera também tem. Itaquera é um estádio sensacional. O Química Arena é um estádio sensacional. Os estádios no Brasil melhoraram muito, apesar de não serem estádios absolutamente perfeitos porque são geridos por pessoas e por contratos que não são os melhores. Mas eu acho que do ponto de vista do negócio o Palmeiras mostra que é porque nos últimos dez anos o estádio mudou a história do Palmeiras. Mas tirando o Maracanã na nossa enquete o seu voto vai para quem? Para o Allianz Park pelo negócio e pelo estádio. Acho que é também você chega de metrô, diferente de Itaquera você não chega de metrô e vê o estádio, Itaquera te dá uma impressão incrível de você chegar e já está... Pô, já cheguei! Mas aí você tem que caminhar um quilômetro até chegar ao seu portão o Allianz Park também você desce da barra funda e dá um quilômetro e cem até o portão do estádio. Então a distância é a mesma. Eu acho que o modelo do Inter é ótimo mas o Inter não conseguiu se transformar como clube. O Inter não ganha título nenhum desde 2016. É meio um desempate que eu estou fazendo mas eu acho que o negócio é o Palmeiras porque o Allianz mudou a história recente do clube. Boa. Alícia, seus dois votos. Eu vou para o Allianz como para assistir jogo pelo pacote de acessibilidade, visão dentro do estádio, acessibilidade que eu digo de transporte público, de você conseguir chegar de metrô, de trem, de ônibus, enfim, de estar em uma região um pouquinho mais central e em relação ao negócio eu vou ficar com o Allianz Parque também pelo motivo que o PVC colocou. Ele faz uma diferença enorme. Muitas pessoas falam em era crefisa quando muito provavelmente o que fez a diferença, o que mudou o Palmeiras de patamar é essa era Allianz Parque, essa era da nova arena. Eu acho que o Palmeiras tem um case incrível de naming rights que talvez nenhum outro estádio consiga. foi feita uma votação de manter o parque dentro do nome e realmente é um nome que pegou. O Morumbis a gente vai ver se vai pegar, tem um contrato mais curto, mas também é um nome que pegou. Em relação ao negócio eu faço só uma ressalva, eu acho que o Inter tem a grande vantagem de ter autonomia. O Palmeiras fica refém desse contrato com a W Torre em que precisa, como aconteceu no ano passado, numa reta final de campeonato e jogar em Barueri. Então, o que deixou o Abel furioso, enfim. Ou mesmo jogar na sua casa tendo recebido o estádio horas antes com Missanga da Taylor Swift no gramado. Então, tem um pouco dessa relação que, essa falta de autonomia que eu acho que acaba atrapalhando um pouco, mas o saldo é muito positivo para o Palmeiras, sem dúvida. vocês podem voltar aqui no chat também e deixar o like. Rodrigo Matos, seus dois votos. Bom, eu concordo com os argumentos da Alícia e do PVC de que o Allianz mudou a cara do Palmeiras e que o acordo deles é melhor do que dos outros dois de São Paulo, no sentido, o modelo econômico, digamos assim, do que está posto. Mas eu acho que o melhor acordo é o do Inter justamente porque ele tem autonomia e ele pode priorizar o futebol e, portanto, pode ter uma grama natural boa, por exemplo, e aí não estou dizendo só que é grama natural, não vamos entrar nessa discussão senão a gente vai ficar meia hora. Mas, enfim, ele pode ter uma grama natural boa no seu campo e o fato de ele ter menos receita que o Palmeiras, quase metade, eu acho que tem muito a ver com o tamanho da torcida e de onde cada um dos dois está. O que o PVC citou ali sobre o... Ah, não transformou a história do Inter, eu concordo, mas assim, não foi culpa do acordo do estádio, eu acho que foi culpa do Inter ter tido gestões, e não estou falando da de agora, do Alexandre Marcelo, gestões anteriores que foram mal e levaram o time para o rebaixamento e isso não teve nada a ver com o estádio, teve a ver com erros ali que os esportivos, que o clube cometeu e de dívida, de criação de dívida, mas que não tem relação exatamente com o estádio. Então, eu acho que o melhor acordo econômico, acordo e aí o impacto esportivo é o do Inter e em relação ao estádio, eu gosto muito do Beira Rio, assim, já assisti jogos lá, não assisti no Novo, mas eu sei, já me falaram que a visão de campo não mudou tanto assim. É um estádio que eu gosto, no sentido do ambiente, de torcida e tal, eu acho o Allianz muito, o Allianz eu já assisti, eu acho muito legal, a Neoquímica também, mas se for colocar aí na balança, e o Morumbi também acho legal, eu só acho que o problema é o fato de não ter cobertura, tira muito do impacto da torcida, porque o som completamente vai embora, e isso é muito, você fica, inclusive, tendo dificuldade de comparar a torcida de São Paulo com outras, porque o som dela vai todo pro ar, vai parar na lua, enfim, eu ficaria com o Beira Rio também no sentido de estádio mais legal para assistir, mas eu acho que a Neoquímica e o Allianz também são estádios legais para assistir o jogo. Foi só um observação. Então, nós contra a enquete, né? Discordamos da enquete. Eu acho que foi muito bom, eu acho que essa conversa foi muito boa, eu vou fazer só, até o Beluso elogiou a metáfora do casamento, eu acho que é muito isso. O Palmeiras pode ter autonomia, claro que vai ter sempre mais show do que os outros lugares, vai ter mais problema, vai ter que sair mais vezes, né? A gente viu no ano passado o Atlético que tem que sair do estádio na última rodada para ter show na LNMRV, o Coritiba teve que sair do estádio, o São Paulo teve que sair do estádio, o Corinthians não teve que sair do estádio nenhuma vez até hoje, mas teve o show do Tardizinha no final do ano, no dia do sequestro do Marcelinho. A questão do Palmeiras passa por uma interpretação do contrato que foi o que o Beluso nos disse aqui dois dias atrás. O contrato foi feito para ser... Sim. Só para explicar que o Beluso é o cara que assinou esse contrato, né? Tem gente que... A escritura definitiva. Isso. É. O Beluso assinou... O Beluso conta uma história maravilhosa de que o primeiro contato do Walter Torre foi com o Corinthians para fazer o estádio do Corinthians em 2000, gestão do Alib. e que a conversa por motivos da nossa cultura de tomar um dinheirinho daqui e outro dali não andou. E o Walter Torre disse que nunca mais ia trabalhar com ninguém do futebol. Aí o Beluso soube da história e foi conversar com o Walter Torre. E foi o Beluso quem, portanto, trouxe a proposta que já era do Zé Cirilo Neto antes, mas trouxe a proposta, viabilizou a proposta e assinou a escritura definitiva. e no contrato ele diz, cara, o contrato está claro, tem todas as obrigações e direitos definidos. É como você dizer assim, é um casamento. Pô, eu vou no jogo do meu time do coração no domingo que vem. A mulher vai dizer assim, cara, mas tem a festa de aniversário do seu afilhado. Tem compromissos que você não vai fugir. Se você for solteiro, beleza. Só que tem a diferença. Você vai passar o Natal sozinho, você vai pagar a conta toda sozinho, né? Então, o casamento e solteirice tem suas vantagens e desvantagens. O problema é que o Palmeiras não quer ser casado. Esse é o problema. Porque dá pra ter uma gestão com bom senso que desgaste menos a relação. Aí você vai sair do estádio, o Palmeiras de 2014 a 2022 só saiu do estádio na reta de chegada do Brasileirão uma vez. E no ano passado saiu três. Será que é porque tem conflito? que tem conflito? eu vou fazer isso. Obrigado.